Autoridade Posto Administrativo Manatuto, o seu apoio ao equipamento pesado no recurso humano para a FFDTL, normaliza o pedal e a área em queiro Manatuto. Administradora Posto Administrativo Manatuto Vila, Clara de Carvalho Ximenez Terça Ferane, o seu apoio ao equipamento pesado no recurso humano para a Instituição Valentina Força Defesa Timor-Leste ou de normalização o pedal e a área em queiro posto Manatuto Vila não prevê inundação bem-hida ou da Monorai. Além de não, normaliza a estrada em queira condição e a área referida, e não facilita o movimento do transporte. O rio equiparemos a resolver no sentido de que a área é o horror, o acontecimento seria o que acontece no campo. O volume do serviço não é só, mas não tem a capacidade de viver. E assim também, o setor Manatuto Vila A autoridade posto afirma, a comunidade de Iaarema Abad Nubelbato sempre afeta pela inundação, não é só ameaça pela estrada nacional direção de Ili Baukau. O impacto todo o que se enfrenta, o que se enfrenta, o que se enfrenta a lei de prevenção. Primeiro, a comunidade de Iaarema Abad Nubelbato, tem que inundar toda a falta. Segundo, a estrada nacional de Ili Baukau, a da Valentina Urbano, a cidade serão afro-serdos. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário da mídia social Siraceluk.